Glória a Deus nos altos céus Que paz da terra aos seus amados A voz louva um rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Deus e Pai, nós vos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos nós agradecemos Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio e tudo, Pai Voz de Deus, Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória a Deus nas alturas 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 Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nossos pedidos Atendem nosso amor Glória a Deus nas alturas 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 De Deus, Pai, num esplendor Glória a Deus às alturas Glória a Deus às alturas Glória a Deus às alturas